Cheguei! Uma ótima tarde pra você que tá ligado aqui na tela da Band. Vamos juntos, eu e você, no comando dos donos da bola. Mas antes, aquela bênção, né? Beijo, craque Neto. Tô de olho em você nas redes sociais, se cuidando, fazendo a fisioterapia. Cortar cabelo também não precisa, né, Neto? Pra quê? Tá em casa, descansando e curtindo o Júlio, que tá mandando bem demais. É chocolate atrás de chocolate. Ó, Neto, beijo, boa recuperação. Sigo aqui cuidando da casinha com muito carinho, mas no aguardo do seu retorno, porque o teu lugar é aqui, com a gente, falando, ó, boas verdades. E hoje é dia de trabalharmos muitas verdades. Nós vamos falar sobre a declaração do CNM. Ô, CNM, quatro anos depois que o VAR chegou no Brasil, você vem falar sobre dar curso pros árbitros? Pelo amor de Deus, né? Aperta o F5, ó, estamos atrasados, tem tempo. O Landim, presidente do Flamengo, reclamando muito, mas muito do sorteio da Copa do Brasil. E hoje saiu a notícia que foi lá atrás do STJD, porque ele não está satisfeito. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Landim e refresca a memória dele, que o retrospecto de Copa do Brasil, do Flamengo, decidindo no Maracanã, não é bom não, hein, presidente? Mas esse assunto, pra daqui a pouquinho, teremos convidado especial, comentarista especial, pra analisar o Corinthians, que conta com o Yuri Alberto hoje, jogando em casa, diante da sua torcida. Vamos juntos, então, você nas redes sociais, comenta, palpita. Vamos nessa, porque agora eu toco a bola para os nossos comentaristas. Boa tarde, traíra, Veloso. Tem onde? É, depois... Não, escolheu antes, depois faz o sorteio, uma boa, Veloso. Essa opção, você deveria ter mandado o WhatsApp pro Landim. Souza, tá chato, os bastidores estão chatos. Falou em clássico, um quer decidir o árbitro, um quer decidir onde joga, um quer comandar o VAR. Cada vez mais difícil o futebol brasileiro. A gente vai falar muito, seu Landim. Ganhão, para ação que lembrar aqui, o Renier no Flamengo, que ainda não era esse craque todo também, foi vendido por mais de 100 milhões pro Real Madrid. Não era nenhuma promessa, ainda era uma promessa, não era um jovem já com futebol tão consolidado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.